Nada, nada, nada. Quando chega na final, morre na prafe. Vai morrer novamente. Infelizmente, o Náutico é assim. Isso é conversa dele, mas é tudo meu freguês e vai me apanhar de novo hoje. É, com as provocações a gente já tá bem acostumado. Mas o que não é tão comum entre essa turma é isso que vocês vão ver agora. Olha, e não tem aquela história de até que a morte nos separe quando duas pessoas se casam? Pois é, aqui na torcida a gente provou que isso não funciona muito bem não. Pelo menos pra um casal que tá junto há mais de 30 anos. Olha as duas figuras aí. Ele do Santa Cruz, ela do Náutico. E quando o assunto é clássico, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Na hora do jogo, eles se viram pra lá e eu vim pro meu joguinho. É lá e eu cá, não tem problema nenhum, de jeito nenhum. Mas quando termina na paz, no amor, é isso que tá. Quanto aos jogadores, uma chegada ao estádio mais discreta dos alvirubros. Já os tricolores, olha só como foram recebidos. Dentro de campo, quem é que está entre os atletas? Olha lá, Hermano, o narrador mirim do replay. Ele e os mais de 40 mil torcedores eram só ansiedade pra ver a rede balançando. E o calor dos tricolores parece ter contagiado o time, que logo no comecinho, sai na frente com o Arthur de cabeça. O Náutico responde e quase chega ao gol. Thiago Cardoso tira no sufoco. Na sequência, investida de grafite. É, não deu. Depois é a vez dos alvirubros tentarem, mas a defesa tricolor afasta o perigo. Chega o intervalo de jogo e a gente aproveitou pra convidar o nosso narrador oficial, pra ele mostrar como faria na hora do gol, se estivesse com o microfone. Solta a voz aí, querido. É muito talento, viu? E por falar nessa palavra, não demorou muito pra Arthur, de novo, mandar pro fundo das redes. Segundo gol dele, segundo do tricolor. Tem me cobrado muito, eu mesmo me cobro muito na questão de não ter saído o gol ainda. E graças a Deus hoje pôde sair e estou muito feliz mesmo. É, mas Thiago Costa também queria um. Sai no contra-ataque visando o gol. E faz bonito. 3 a 0. O quarto do tricolor poderia até ter saído, mas Júlio César conseguiu afastar nesse lance. Depois, foi a trave a salvadora da pátria. A pressão em cima dos alvirubros estava grande, até que Joás enxerga uma boa oportunidade. Olha só a disparada. E não é que ele conseguiu botar a bola onde queria? Eu já acreditava antes mesmo no gol. E depois que a gente fez o gol, deu um ânimo maior pra nossa equipe. E eu vi a torcida do Náutico gritando atrás do gol, eu acredito. Então, nós acreditamos também. Nós vamos encarar o jogo de uma forma muito intensa. Nós vamos encarar o jogo. E nem poderá ser diferente, porque a equipe do Náutico é uma equipe muito boa, perigosa. Joga muito bem. Estou satisfeito, sim, com meus jogadores. Recuperar que domingo temos outro jogo muito difícil lá na casa do Náutico.